Essas donas é parte, essas donas é parte, pode crer Então, é kamikaze firma, viaja não, sente essa parada, indústria Essas donas é parte, essas donas é parte, essas donas é parte, essas donas é parte Pergunte se elas curtem o beck, trinque, string, neck Pergunte se elas querem ir pra minha kit, se preferir até um rolê na sinta de jet Essa badama eu tô de fight, simbora que o verão tá de fuder Eu tô cheio de amor, quero elas tudo em minha house, então vamos antes de escurecer Essas donas é parte, então assista e cobiça, não existe primeiro nem o único da lista Vodica com sprite, ela administra, olha de lado e pé tendente é pra perder de vista Ela sabe o que quer, mas não sabe quem quer, ela sabe o que vê, mas não sabe quem é Quer dar um rolê na city, quer fumar ser no breu, senti o som prudando os louco queimando pneu Preocupação pra uns, alegria pra nós, essas donas é parte, são fights, não nos deixem a sós Campar em céu azul, essas donas destrói, elas que é bright, tem bright que vai bancar os boys Elas gostam das máquinas, das correntes de prata, ela beija os moleque, e os moleque se mata Elas sabem viver, e quem não sabe é eu, eu sou plebe, então vamos entrando, hoje o castelo é meu Pergunte se essas donas é lá da Grest, pergunte se elas curtem o beck, trinque, strinque, neck Pergunte se elas querem ir pra taquitos, se preferir até um rolê na city, t-t-t-jet É sabadão e eu tô de fight, simbora que o verão tá de fuder, eu tô cheio de amor Quero elas tudo em me house, então vamos antes de escurecer o que, nem o que Essas donas é fight, então sai da esquina nego, junto os moleques, big A pro gelo Forma um frevo de carretor de bike, cada um do seu jeito, seja você mesmo E é fight até de manhã cedo, elas que é os loucos chique, elas que é paz e whisky Quer barulhar na city, mais tarde, drink suíte, finge que chora até mole os coração de papel Amo juviz, mas é apaixonada pelo réu, fuma maconha crime, mãe da fumaça sobe E é nesse time que ela joga com a camisa 9, ela bebeu na 4, ela curtiu na 3, ela beijou na 7, ela dormiu na 6 Gente cheio de manhã, essa pareça engana, primeira dama, nunca te comanda na cama Conselho de malandro que não se apaixona, trate bem das piranha, mas não tire as escama Pergunte se essas donas é lá da Grest, pergunte se elas curtem um beck, trinta, trinta e neck Pergunte se elas querem ir pra minha kit, se preferir até o rolê na city, tinte e jet É sabadão e eu tô de fight, simbora que o verão tá de fuder Eu tô cheio de amor, quero elas tudo em me house, então vamos antes de escurecer NICO 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 NICO